Seguindo nossa cobertura de mais uma Calce Moda, chegando a sua décima nona edição, eu visito agora o stand da Piccadilly para conversar com a sua representante aqui no estado do Paraná, Andréia Kozikowski. Andréia, a gente está aqui num cenário lindo, maravilhoso, que é a grande novidade da Piccadilly, isso? Isso, isso mesmo, estamos participando de mais uma edição, trazendo todo o lançamento da coleção de verão para os clientes e a nossa maior novidade do ano, que é a Collab da Barbie. Então aqui nós temos o nosso mix da Collab, é uma parceria exclusiva da Piccadilly junto a Mattel, então com os produtos, os produtos inclusive já chegaram em algumas lojas, deram reposições na cor rosa gloss, o escarpão está sendo um sucesso de venda, nós temos também a nossa proposta dos loafer, que é um sucesso, e os nossos meia-pata com os detalhes no brilho. Venda garantida nas lojas, a Collab da Barbie junto a Piccadilly. Temos o lançamento do filme no final do mês e os produtos já estão sendo sucesso garantido. Que bela iniciativa, eu conheci em Gramado já o projeto, com a equipe lá de Gramado, com a Ana Carolina, que é a nossa diretora de produtos, eu acho que sem dúvida alguma, e o filme chega agora, no final do mês, aqui em Curitiba inclusive também, a gente inclusive estava comentando ali, o pessoal já está até procurando roupas pinks, rosas, para ir ao filme assistir. Exatamente, temos vários clientes, nós estamos de rosa, no clima da temática da Barbie, muitos clientes vieram de rosa, então o rosa sim é uma cor que está predominando para o verão, e inclusive com o filme está se reforçando e ficando cada vez melhor. André, como é que foi mais uma calce moda? Está acontecendo ainda a calce moda, mas eu acho que sem dúvida alguma, essa nova estrutura, esse novo local aqui, deu um up ainda mais nesta feira, que já vinha numa crescente. Isso, exatamente, eu vou usar as palavras dos clientes, eles acham que estão numa mini Gramado, eles se sentem muito acolhedor, muita vontade, lugar aconchegante, climatizado, ambiente arejado, então sucesso garantido. E os clientes, muitos clientes grandes, clientes principais da região, estão frequentando, vindo, vendo a coleção, eles gostam mais de ser atendidos no seu escritório, mas estão vindo já fazendo a agenda e conseguindo ver todas as tendências de todas as marcas. Então está o resultado muito positivo. Parabéns, sucesso em mais uma calce moda, acho que sem dúvida alguma, toda essa energia que a gente está vendo contigo aqui no final de um expediente, a gente está finalizando um dia aqui da feira, prova que estamos no caminho certo e o sucesso de mais uma calce moda. Com certeza, aí amanhã terá mais um dia de muitas vendas e se Deus quiser, sem almoço como hoje. Andréia Kozikowski conversando conosco direto aqui do estande da Picadilly, na 19ª Calce Moda, em Curitiba, nesta cobertura especial. Seguindo a nossa cobertura da 19ª Calce Moda, aqui em Curitiba, eu visito agora o estande da GASF. A GASF que está com um belo projeto aqui para conversar aqui com o diretor comercial, o Fábio Cuxel, que é gaúcho, com muito orgulho, mas há muitos anos está em Criciúma. Eu estava comentando antes da entrevista aqui que toda a minha família, todos os meus cinco irmãos nasceram em Criciúma, eu sou o único gaúcho, inverteu essa situação. Acho que a Calce Moda está provando a cada edição, que vem crescendo, vem numa crescente. A partir do momento que vocês, indústria, apoiam os representantes que tiveram a iniciativa de iniciar tudo isso, acho que a prova está nessa junção, nesse agregado de valores. Exatamente. A unidade gera a grande força. Então, partiu de uma ideia de representantes, hoje já é uma feira com porte, com porte, inclusive, fazer frente, até com coromoda hoje, porque a coromoda diminuiu e as feiras regionais têm crescido. Então, é uma iniciativa a ser apoiada, e a gente, unindo essas forças, vai crescer junto, com certeza. Tudo bem. Além da coleção que está aqui, que sempre, a cada feira, vocês preparam a coleção para apresentar, estavam me comentando de um belo projeto aqui, que eu tenho que dar os parabéns para vocês. Como é que foi essa descoberta? O projeto, um jeito único de ver o mundo, é um projeto que a gente apoia as pessoas com autismo. Como que nasceu? Nós trabalhamos com galochas, como pode perceber, e pantufas. Esse é o nosso carro-chefe. E, ano passado, a gente estava na feira em São Paulo, na feira ópera, e uma mãe nos procurou, perguntando se a gente fazia meia para autismo, porque a gente produz meias. Então, a gente foi entender um pouquinho mais qual a necessidade. A necessidade, através das cores, da identificação do autismo. E também da divulgação, que, como eu, não entendia nada. Aprendi a conhecer, e a gente encontrou um grande propósito atrás desse projeto, onde une a identificação, a divulgação, a participação das instituições, instituições que apoiam o autismo, que recebem, que dão tratamento, onde tem uma parte de reversão do faturamento para eles. Mas o principal de tudo é a gente gerar uma oportunidade para as mães, que normalmente não têm condição de trabalhar, porque não conseguem cumprir um horário. Então, essas mães, elas produzem vários desses produtos em casa ou na sede das instituições. A gente está montando oficinas nessas instituições, e a gente gerou uma cooperativa para que essas mães pudessem se cooperativar e também ter na sede a cooperativa tanto o aprender quanto o produzir. E a ideia é que elas também consigam ter sua máquina de costura e ter um, de repente, abrir uma própria facção, contratar pessoas, nunca saindo do propósito de pais de pessoas autistas envolvidas no processo. Parabéns, parabéns pela iniciativa. Infelizmente, é um número que cresceu muito, né? E a gente vê pouca iniciativa do poder público em direção ao cuidado dessas pessoas e famílias, principalmente. Eu sei porque, recentemente, eu entrevistei um casal que teve essa questão nos gêmeos que nasceram e perceberam, depois de muita busca, que era autismo. Só que eles não tinham condições e o governo não dava condições. Eles criaram uma clínica, tu acredita nisso? Os pais, pela necessidade deles. E aí tu percebeu muito bem, através de uma necessidade de duas mães, na verdade, quase que instantaneamente, né? E criou esse belo projeto. Parabéns aí pela iniciativa. A gente agradece. Realmente é algo que veio de Deus. Porque hoje, quem ensina, a mãe que começou a ensinar, lá na sede, é uma mãe que tem autismo e ela tem criança autista. E ela trabalhou muitos anos com confecção, então hoje ela é, vamos dizer assim, a matriarca do ensinar. Outro fato bem relevante, hoje, uma em cada 48 crianças que nascem têm autismo. E há uma pesquisa nos Estados Unidos que daqui a 15 anos tende a estar em 20%. É um número muito alto. E não estamos olhando, assim, pela questão do mercado em si. Em si, há necessidade. Porque muitas pessoas não conhecem, às vezes tem uma situação de uma fila no supermercado, um estacionamento, ou às vezes até uma criança perdida no supermercado, se ela está com um cordão de identificação, a gente pode ajudar, né? Sabe que ali pode ter alguém a puros. Parabéns pela iniciativa e sucesso em mais uma feira e sucesso nesse belo projeto aí que é uma plantinha que vai crescer, com certeza. Vocês plantaram a semente, ela já está crescendo, né? Mais pessoas já estão tendo acesso a isso e que mais pessoas possam acessar essa bela iniciativa, esse belo projeto. Isso aí. E também quem quiser saber mais sobre o projeto, quiser enganjar junto conosco, é um projeto muito bonito, atende várias necessidades, é só nos procurar. Tem as mídias sociais, gasp.oficial. Nos procura, a gente com muito prazer vai estar falando sobre o projeto e unindo as forças. Muito bom. Esse é o nosso diretor comercial da Gasp, apresentando esse belo projeto aqui, né? Que tem a ver, a gente precisa debater esses assuntos no nosso dia a dia, que é a questão do autismo crescendo, infelizmente, cada vez mais. Nosso Fábio Cuchel, conversando conosco aqui direto de Curitiba em mais uma edição da nossa Calce Moda. A décima nona edição da Calce Moda ocorreu aqui em Curitiba com a organização da Arcai, que é a Associação dos Representantes do Estado do Paraná. E à frente desta liderança, da sua equipe, né? São diversas pessoas que estão à frente da organização, está a Marisa Mendes. Ela que é a nossa promotora da nossa Calce Moda. E essa evolução, nós comentávamos até na edição de janeiro, né, Marisa? O quanto cresceu a feira, o quanto deu um up na feira. e eu poder acompanhar isso é muito gratificante. Sim, é muito bom ter você aqui. E, realmente, a feira teve um processo de crescimento, nós tivemos uma evolução, sim. Crescimento em tamanho, crescimento em número de expositores, em qualidade do evento, qualidade até mesmo da visitação, a gente tem uma qualidade melhor hoje. E o feedback, desde o primeiro momento que eu recebi, tanto de lojistas, quanto de representantes, quanto de proprietários das empresas que agora estão de mãos dadas, junto com os representantes que iniciaram tudo isso, é muito positivo. Sim, nós estamos muito satisfeitos com os feedbacks que nós estamos recebendo. É óbvio que a gente gosta de receber críticas também, porque você só melhora quando recebe críticas. Mas, assim, nós conseguimos um nível muito bom de feira, assim, um nível de excelência, eu diria, nesse evento. E o nosso objetivo é manter esse nível e ainda promover melhorias, né? À medida que a gente vai descobrindo coisas novas, implementando coisas novas. Nós temos um feedback muito bom. Eu acho que também essa variedade, que não é o foco só no calçado, né? Existe a confecção, existe acessórios, existe bolsa. Quer dizer, é muito amplo para o lojista vir aqui e fazer todas as suas compras. Sim, se o lojista ele é de um segmento só, ele tem um mix de marcas naquele segmento e se ele tem loja mixta, ele tem um mix completo para a loja mista dele. Então, ele não perde tempo, ele chega e ele consegue ter um processo completo de compras. Bom, a partir de amanhã, praticamente, já iniciamos a contagem regressiva para janeiro, que está aí, né? O que dá para esperar da nossa vigésima edição da Calci Moda? Bom, a vigésima edição da Calci Moda, a gente já está planejando algumas outras surpresas, né? Uma edição comemorativa, 20 edições, e já temos a data, 21 a 23 de janeiro de 24. Aliás, no site calcimoda.com.br, nós temos as datas até 2025. É, eu já me programei, inclusive, né? Até 2025, tanto a de janeiro quanto a do meio do ano ali, as duas datas já estão definidas. Sim, já estão definidas. Nós nos mantemos aqui no ViaSoft Experience, que está dando muito certo, né? O evento aqui, porque ele atende a Calci Moda, atende o lojista, atende o expositor de uma maneira completa. E já temos as datas até 2025 aqui nesse mesmo espaço. Bom, parabéns, mais uma vez. Obrigado aí pela parceria. Eu acho que, sem dúvida alguma, a gente poder acompanhar juntos essa evolução da nossa Calci Moda é muito gratificante num setor tão competitivo, né? Mas eu acho que o trabalho, a dedicação, o empenho, essa associação de todos se envolvem, de fato, com o apoio das indústrias, essa variedade que eu comentei, né? Que vocês trazem para a feira. Acho que a soma de tudo isso é o que a gente está podendo acompanhar aqui nesse upgrade que deu a feira. Isso, eu agradeço como sempre a sua participação, a sua presença é muito bem-vinda sempre. Agradeço a toda a equipe lá da RCA Produções, da Vale TV. Agradeço pela oportunidade de tê-los aqui. E, realmente, a Calci Moda cresceu sempre buscando o bem coletivo. Nós trabalhamos pelo bem dos nossos expositores, dos nossos associados. Não existe, assim, uma discriminação por isso ou por aquilo. É sempre um processo coletivo buscando cooperar com todos. Marisa Mendes conversando conosco nessa cobertura especial da 19ª Calci Moda direto aqui de Curitiba, Paraná. A nossa 19ª edição da Calci Moda encerrou nesta terça-feira e foi um sucesso em mais esta 19ª edição deste novo espaço mais amplo, moderno, dando todas as condições tanto para o expositor quanto para lojistas. nossa conversa agora é com ele, o nosso vice-presidente da Arcai, José Mendes, ele que é o representante JP Calçados também. Sem dúvida alguma, mais um momento de comemoração, sucesso de mais uma Calci Moda. Exatamente, Claudio. Estamos muito satisfeitos conforme você viu. A 19ª edição um sucesso como as outras foram, né? E muito trabalho, mas chegando até aqui com muito sucesso. Agora já a 2ª edição nesse novo espaço que todos os clientes sem exceção elogiaram tanto o espaço quanto os benefícios, né? Que veio a calhar nesse novo espaço. Então, assim, todo mundo está satisfeito com quem nós estamos falando. O trabalho está sendo muito recompensado por isso. Sem dúvida alguma, foi um feedback muito positivo que eu ouvi de todas as pessoas que eu conversei na feira. Inclusive, uma feira que inicial é por vocês, por vocês representantes e hoje conta com o apoio dos diretores, dos empresários. Inclusive, você teve no seu estande conversei com o Antônio Alves de Castro, né? O nosso diretor, eu, Totonho, carinhosamente, da JP Calçados. Quer dizer, isso eu acho que deve ser motivador para vocês. Muito gratificante. Ele já tinha mandado outros gerentes, né? Mas ele pessoalmente nunca tinha vindo na feira. Sempre a gente passava um feedback para ele, mas desta vez ele veio e confirmou, né? Pessoalmente, como você disse, fez a entrevista. Aquilo que ele falou para você na entrevista foi de coração, porque depois ele comentou conosco e conversou com outros fabricantes que estavam ali também na feira. Então, ele foi de coração que o feedback, e para nós, é muito importante, porque ele viaja a feira do Brasil inteiro. Qualma, Nordeste, Tocantins, que são as viagens, as feiras regionais que ele percorre no Brasil inteiro. Então, ele pode dar um feedback melhor do que ninguém, tá? Dizendo, não, é realmente aquilo que ele falou de coração. Vocês estão de parabéns pela organização, a localização, muito bem preparada a feira. Então, assim, a gente está muito feliz com esse feedback positivo dele e de outros que você tem entrevistado e você viu aí. Como eu diria, dá muito trabalho, mas também dá muito prazer e gratificação de ouvir os clientes também, os feedbacks de todo o pessoal. E já começa a contagem regressiva para a próxima edição da Calce Moda, a vigésima edição de 21 a 23 de janeiro. As pessoas que vêm só nos três dias não sabem, né, Zé? O trabalho que dá durante meio ano de preparação aí. Termina uma, já começa a outra. Você sabe que é interessante tanto que o pessoal conversa com a Marisa, que é a organizadora, eles dizem assim, não, agora você vai ter uma folga aí. Eles acham que começa dois, três meses. Não. A feira terminou hoje, aliás, termina, vai mais, nós temos mais amanhã na terça-feira, que é o dia 4 de julho. Na quarta-feira, dia 5, já começa a preparação para a feira de 2024, que vai do dia 21 a 23 de janeiro de 2024. Então, não para. Esse trabalho, ele é contínuo. Parabéns, parabéns a toda a equipe Arcai, parabéns, eu acho que, sem dúvida alguma, vocês estão no caminho por tudo que está acontecendo, por esse momento que a feira está vivendo, programadas até 2025, já as duas edições por ano. Acho que, sem dúvida alguma, o caminho é esse. A gente fica muito feliz, a gente só tem a agradecer você, a todo o pessoal do Exclusivo, que você sabe que veio muitas vezes aqui, nós devemos muito o prestígio do pessoal da Exclusivo, que veio aqui, assim como você, que vem em todas as feiras. Agradecemos todos os lojistas que nos prestigiam, os diretores das fábricas e fabricantes, que também nos prestigiam, porque sem todo esse pessoal, tudo que a gente faz é para eles, para o lojista, e sem o apoio dos fabricantes, a gente não seria nada. A gente trabalha, faz esse trabalho, contando com o apoio de todos e temos recebido. Então, fica aqui os meus agradecimentos em nome do nosso presidente, em nome de toda a diretoria que faz esse trabalho, a Marisa e a sua equipe, que a Marisa também não é sozinha, ela tem a equipe dela, que a gente acompanha o trabalho no dia a dia e é tudo muito trabalhoso, mas a gente tem a recompensa quando tem esses feedbacks positivos. José Mendes, nosso vice-presidente da Arcai, ele que representa JP Calçados, conversando conosco nesta cobertura especial de mais uma edição da Calce Moda. Siga na nossa cobertura, décima nona Calce Moda, aqui no novo espaço, já a segunda edição, deste ano de 2023, para conversar com o nosso presidente da Arcai, o Marquinhos. Primeiro, parabéns, pelo belo espaço, já tivemos aqui em janeiro, com novidades, mais ampla, um novo desenho lá no layout, ampliando ainda mais. Que sucesso é esse da Calce Moda, hein? Graças a Deus foi uma escolha nossa que foi consolidada agora com o aumento do número dos clientes, né? E os elogios que a gente vem recebendo pela toda a estrutura que foi oferecida para essa feira. Desde o primeiro minuto da feira, eu ouço só feedback positivo, principalmente dos lojistas, né? O que vocês estão trazendo aqui é exatamente o que as principais feiras do país, do setor, só que vocês têm um diferencial, além do calçado, tem a moda, tem os acessórios. Confecção, artigos esportivos, bolsas, artigos em couro, então a gente está procurando diversificar cada vez mais para tornar a feira cada vez maior e oferecer mais opções para os nossos clientes. Além de todas essas vantagens que a gente oferece do conforto do local, do espaço, que vem sendo bastante elogiado nessas últimas edições. Outra questão, Martins, eu tive a oportunidade de entrevistar diretores de fábricas que agora estão de mãos dadas com vocês, porque isso aqui foi uma iniciativa de vocês, representantes, e aos poucos foram conquistando a confiança dos diretores, dos proprietários das empresas que hoje estão aqui junto na feira. Isso, uma feira que começou com representantes, através da associação, que é a Arcai, e hoje os fabricantes estão vindo direto aqui, estão aumentando as visitas, isso é muito importante para a gente, para valorizar o nosso trabalho. E o que esperar mais ainda desse novo momento aí da feira? Olha, já nos surpreendeu a visitação, aumentou em torno de 25%, a gente estava esperando em torno de 30%, mas o tempo atrapalhou um pouquinho, mas hoje já está bem mais movimentado que a segunda-feira da feira passada. E ano que vem, seguimos nesse local aqui, já temos data até 2025. Até 2025, nós vamos fazer aqui nesse espaço, que é a Via Soft Experience, antiga Universidade Positiva, antiga Expo Unimed, para quem não conhece, então podem vir para cá que vai ser bem recebido no espaço, bem legal para vocês. Acho que esse sucesso é justamente essa união de vocês, esse fortalecimento com a indústria, se aproximando da associação cada vez mais, porque reconheceu na feira o sucesso para todo mundo. É, é uma associação, então quanto mais pessoas unidas trabalhando juntos, mais fortificamos. E agora com a vida de gerentes de fábrica, fabricantes, então está ficando mais interessante, está fortalecendo mais a feira e hoje eu tenho certeza que é uma das melhores feiras regionais do Brasil. Sucesso sempre aí, parabéns por mais uma Calce Moda. Parabéns vocês pela cobertura e a presença sempre aqui na Calce Moda. Marquinhos, nosso presidente da Arcai, conversando conosco nesta cobertura especial da 19ª Calce Moda direto aqui de Curitiba. Música 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 Música